O Senhor me ouviu e teve compaixão. O Senhor se tornou o meu amparo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus. No dia de hoje, nós vamos oferecer Santa Missa para todos que nos estão acompanhando através da TV Araújo. Os que nos escrevem através de nossas redes sociais, nossos padrinhos, madrinhas, nosso queridíssimo Mons. João Cláudio, pelo aniversariante Leonardo Bandeira e Maria de Lourdes, lá de São Caetano do Sul. Muito especial também, por Ivani Aparecida, Dona Ana, também de São Caetano do Sul, que a Nossa Senhora proteja a todas e a todos. Vamos pôr pelo falecimento da alma de Maria de Nazaré Vieira Ribeiro, do Pará, e para que a Nossa Senhora console o seu filho, Oscar Ribeiro. Também nessa Santa Missa, todos que trabalham aqui nos estúdios da TV Araújo e que estão fazendo chegar essas imagens aos nossos internautas. Vamos rezar agora o nosso ato penitencial, pedindo a Deus nosso Senhor perdão por nossos pecados. Irmãos e irmãs, conheçamos nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha dana de culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitencia que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte, sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Busca-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regogejaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse Espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se, talvez, de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza. Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, Enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrar-lhes um nu, coubra-o e não desprezes a tua carne. Então, brilhará tua luz como aurora e tua saúde há de reparar-se mais depressa À frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então, invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá, Eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor, ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, os rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Por que razão nós e os fariseus praticamos Jesus, mas os teus discípulos não? Então, disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e bendita é o fruto de Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por favor, queiram sentar-se. Nós estamos na sexta-feira, depois das cinzas, e na leitura que foi proclamada aqui do profeta Isaías, nós encontramos exatamente o tema do jejum. Lembremos-nos de um evangelho passado em que Nosso Senhor, Ele dava três normas, e eram elas. A primeira era a pessoa que dava esmolas, a segunda era a pessoa que orava, e a terceira era a pessoa que jejuava. E nessas três normas, Nosso Senhor mostrava que quando nós damos esmolas, devemos fazer dentro de um anonimato, não devemos fazer um alarido, uma propaganda daquele bem que eu estou fazendo. Porque, senão, minha recompensa está reconhecida pelos homens. Nosso Senhor também indicava, ensinava, que quando nós devemos orar, devemos nos recolhermos aos nossos aposentos para que a nossa oração seja pura. Seja pura diante de Deus, só diante de Deus, e não para ser vista diante dos homens. E, finalmente, Nosso Jesus Cristo falava do jejum. Dizia que o jejum devia ser feito não com uma cara triste. Quando o jejuardes, Nosso Senhor recomendava, devemos colocar perfumes sobre os cabelos e sair com uma fisionomia alegre. Porque, se nós mostramos a todos que estamos jejuando, ou estamos sofrendo apenas para ser vistos por todos, nossa recompensa já estava paga e Deus, Nosso Senhor, não nos daria. Em Isaías, nós vemos que o profeta mostra que o jejum não pode ter apenas uma aparência externa. Nós vimos na oração da coleta, na oração do dia, pedindo graças para que Nosso Senhor possa nos dar o nosso interior em jejum. Não apenas aparentemente, mas que nós possamos interiormente sermos aquilo que pregamos exteriormente. E ele mostra que uma pessoa que jejua e trata mal seus empregados, uma pessoa que jejua e esquece os pobres, uma pessoa que jejua e é orgulhosa, de que adianta esse jejum? Por isso que canta o salmo, de uma maneira muito bonita, Ó Senhor, não despreze um coração arrependido. Nunca, jamais, Deus desprezará um coração arrependido. Nós todos somos concebidos no pecado original, fruto da desobediência dos nossos primeiros pais no paraíso, Adão e Eva. Nós herdamos essa herança. O sacramento do batismo o apaga, mas os frisquícios continuam. As tentações que somos provados, desde o nosso uso da razão até o nosso falecimento, quando demos o último álcio de entregarmos nossa vida a Deus, essas tentações também, elas vêm. E muitas vezes, ao dor, podemos cometer um pecado leve, venial, é chamado leve, mas que ofende a Deus, e muito. E também o pecado mortal, que é o pecado que nos separa de Deus, e aí precisamos do sacramento, da penitência, da confissão, para nos restaurarmos novamente em nossa alma. Quando nós cometemos uma falta, leve ou grave, nós devemos ter o que canta o salmista, ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido, porque é o nosso interior. Aí já nós estamos falando do nosso interior. Quando há arrependimento, quando há desejo de emenda, quando há pedido de ajuda, Deus está disposto a nos ajudar. E Ele só pode fazer isso se no nosso interior tivesse a disposição, porque se eu fecho a minha alma, depois do pecado, eu fico impedemido no pecado que eu cometi, eu não quero procurar uma ajuda, eu não me arrependo, como posso ser perdoado? Eu não posso ser perdoado. Então, o Evangelho, ele nos narra exatamente essa situação psicológica, e mais psicológica, uma lesão dentro da alma. Porque vejam bem, os discípulos perguntavam a nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos de João e os fariseus de jejum, e os seus discípulos no jejum, no fundo, culpando a nosso Senhor por esse deslize da regra prática, da regra inventada pelos próprios fariseus, que era a questão do jejum. E nosso Senhor diz, mas, estando noivo com eles, como eles podem jejuar? Dias virá em que, não estando noivo, eles jejuarão. Eles sabiam que essa palavra noivo, no Antigo Testamento, queria dizer o Messias. Se aquele que é o Salvador está com eles, devem regocijar-se novamente. Mas eles estavam fazendo uma avaliação exterior. Eles estavam cumprindo uma regra exterior, e queriam que os discípulos também cumprissem com essa regra exterior. Simplesmente exterior. Continuariam mentindo, continuariam roubando, continuariam os fariseus querendo ser os primeiros, nas sinagogas. E nosso Senhor os adverte. Os adverte dizendo, mas é o próprio Messias que está com eles. Fica-nos nessa continuação da missa. Fica-nos você, que agora está nos acompanhando através da TV Arautos. Fica-nos esse convite novamente. Esse convite vai ser feito durante todos esses dias que nos separa da Páscoa. Um exame de consciência bem feito. Pararmos um pouco. Recolhermos aos nossos aposentos. Santo Agostinho muitas vezes, muitas vezes não, ele diz que os nossos aposentos é o nosso coração contrito e humilhado. Nós devemos retomarmos os velhos caminhos. Pensarmos um pouco. Senhor, quanto estou afastado de vós? Senhor, qual a última vez que eu fiz a minha confissão? Meu Deus, qual a última vez que eu fiz a minha comunhão? Qual foi a última vez que eu dei uma esmola? Qual a última vez que eu dei alguma coisa? Porque o jejum, ele não é apenas um jejum de alimentos. O jejum, nós podemos fazer de todas as coisas. De algo que eu quero bem, que, por exemplo, eu gosto muito de música. Não, na quaresma eu vou ouvir menos música. Se tem alguma coisa, e aí é até por dever que me faz mal, eu vou jejuar daquilo que pode me levar ao mal e não vou passar por aquela rua e não vou ligar tal canal de TV e não vou fazer isso. É um jejum que eu posso fazer. Mas sempre tendo esse lado interior e aproveitar esse tempo de quaresma para procurar o sacramento da confissão. como o filho pródigo, como quantas coisas nos ensina Deus nosso e veremos daqui até a ressurreição, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, todos esses convites que Ele nos faz. Vamos pedir a Ele exatamente isso. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferências sobre elas e vós os fi. A fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da serra, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos por que nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vossa vir. Recebei, ó Senhor, a nossa oficina. E nós vos explicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer em nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, como o Papa Francisco, com nosso Bispo Odilo, nosso Pedro João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Aculei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tem piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedendo-nos no convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes da Palavra do Salvador E formados por seu divino ensinamento, os vamos dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de nação. Livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Salvador. Vosso é o bem, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados, para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo, do Senhor, eu não sou digno que entreis em uma palavra e serei salvo. Amém. 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 Oremos. Amém. 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E dê paz, e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Ave Maria, filha dileta de Deus Pai Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, Mãe admirada de Deus, Filho Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, esposa, filha dileta de Deus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Salve Rainha, Mãe de misericórdia Vida do Sul e esperança Ave Maria, Mãe de misericórdia Ave Maria, Mãe de Cristo Oremos O Deus refúgio e fortaleza nossa Atendei propícios com o amor de vosso povo E pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria Mãe de vosso Filho E do bem-aventurado São José, Cássio, esposo de Maria Dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro, Paulo e todos os santos Ouvir benigno e misericordioso As súplicas que do fundo da alma nos dirigimos Pela conversão dos pecadores Liberdade e exaltação da Santa Mãe de Igreja Por Cristo nosso Senhor Amém São Miguel Arcanjo Defende e nos combate Sede nossa proteção Contra os imbustes e cidades do demônio Subjúvio Deus instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da milícia seneste Pelo divino poder Por estar em enfermo a Satanás E aos outros espíritos marinhos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Sacratismo, coração de Jesus Tem de piedade de nós Sacratismo, coração de Jesus Tem de piedade de nós Sacratismo, coração de Jesus Tem de piedade de nós Amém 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 Amém. Amém.